Z2A! Melhor experiência que aqui não há! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje vamos começar a série de Fallout 4. Vou vos deixar então com os vídeos o anúncio do jogo e depois falamos. No ano de 1945, meu grande-grandfather, servindo na armada, perguntou quando ia chegar para casa com a esposa e o filho que nunca viu. Ele conseguiu seu desejo quando os Estados Unidos terminou a World War II por derrubando bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A world awaited Armageddon. Em vez de... algo miracoloso aconteceu. Nós começamos a usar energia atômica não como arma, mas como uma base limitada de poder. As pessoas gostavam de luxurias que pensavam que era o realm de ciência, robôs domésticos, automáticos, 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 moradores. Mas então, no século XXI, a século XXI. As pessoas se despertaram do o ombro americano. As pessoas se despertaram do o ombro americano. as pessoas se despertaram do o ombro americano. As pessoas se despertaram do ombro americano. As pessoas se despertaram do o ombro americano. As pessoas se despertaram do ombro americano. As pessoas se despertaram do ombro americano. para o meu filho filhado. Porque da minha época no ombro me ensina uma coisa. é a guerra. A guerra nunca muda. Ok pessoal, basicamente eu estou a gravar o jogo no PC, por isso não se, não achem estranho se os gráficos estiverem um bocadinho maus, porque a minha gráfica não é assim, uau, maravilhosa, mas basicamente estou a tentar gravar com o melhor que tenho e com o melhor que posso e espero que seja o suficiente para vocês, o que interessa é a história basicamente. Vamos mudar a área, vamos ser boneca, porque eu já tenho um carácter masculino, que é onde eu estou a passar o jogo com muita calma, a apanhar as cenas todas que eu quero, aqui é mais um fast, fast true, um walk true fast. Por isso vamos então ver aqui rostos já pré-definidos, Jesus Lord, Holy Shits, Holy Motherfuckless. Tá, vamos agarrar nesta e vamos fazer, vamos tentar meter coisas diferentes para que, ah isto é as pinturas, vamos tentar em, sei lá, aqui um blush. E aí há as sardas, isto não é sardas, isto é, isto é a morte a chegar a nós. Aí é com caraças. Cano das doenças, não, eu gostava, vou fazer uma boneca minimamente bonita, né. Não, sem cicatrizes, está bom assim. Agora, rosto, cabelo. O que é que a gente tem para aqui de cabelos? Uma ponytail é fixe. Eu não quero parecer muito sair de um filme de terror. E a careca não, por amor de Deus. Eu queria assim um rabo de cavalo. Ou este assim. Um cabelo mais comprido. Eu vou meter o rabo de cavalo. Eu tenho o melhor cabelo. É o melhor cabelo. Cabelo. Acho que vamos meter o castanho, né. Ou loira. Loirinha pura. Testa. Ah, peraí, deixa eu ver o que é que vai. Ah, estilo e cor, ok. Tipo. Suave. Vamos ser uma gaja mesmo sexy no pós-apocalipse, não é? Apocalipse. Você sabe. A parte interior, tipo... Olhe bem. Ai, ia com caraças, não. Ah, esta. A cor já está pré-definida, né? Ah, pálpebras, parte superior. Eu acho que Sean tem meus olhos. Que filme de terror que aparece para aqui. Eu acho que é que estava, estava fixe, é. Nem vou mexer. Sean totalmente tem seus olhos. Olhos, vamos meter para aqui. Mano, eu acho que a gaja já está assim fixe de pré-definida. Estou para aqui a ver as cenas e está a ficar bem da creepy. Ok, só o nariz é que se calhar vamos mudar. Jesus, que nariz feio. É tão bonita, não é? Mano, a boneca pré-definida é mais bonita do que o que eu estou para aqui a inventar. Ah, tipo de lábios. Não tem. Alta reformada. Não. Quero uma pele suave. Eu acho que é tão bonita. Está fixe, assim. Ok, pescoço está fixe. Isto. Está fixe. Acho que nem vale a pena estar a mexer muito nisto. Vamos ficar mesmo assim. Está girinha? Já. Pronto. Ah, espera aí, espera aí. Corpo. Corpo. Vamos fazer ela mais ou menos sexy, não é? Ah, acho que assim. Estás a mandar um bom befe. Está fixe. Ok. A extra está tudo, não é? Ok, confirma a personagem. Aí está. Já temos a nossa personagem. Está girinha, meu. Já vi piores. Vamos seguir caminho. O que é que temos para aqui? O nosso filhote, não é? Sean. Sean, meu filho. Coutinho, coutinho, coutinho. Ok. Vamos seguir caminho. Ah, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Ah, ok, jornal. Ah, ok, jornal. Ei, Codsworth. Aproveite a sua coféria! Coca-Cola, arroz frio E aí, você tem que ser feliz de ser servido por aqui, não é? E aí, você tem toda a razão. Olha, o putacho a mingar! Parece que alguém fez um pincel. Eu deveria ser um jovem. George. Eu sei que estávamos nervosos a primeira vez. Estou feliz de que a gente conhece. Codsworth? Eu sou George! Oh George, meu eterno George! Ei, amor. Ei, amor. Eu acho nervoso? Eu acho nervoso, não é? Voltec? Voltec? Me lembre-me de novo. Por que estamos sobre você, sra. E ajudando a segurar o seu futuro. Voltec é o maior abrigo dos Estados Unidos. Voltec! Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Oh, eu também. Você não tem ideia. Agora eu sei que você é uma mulher ocupada. Então eu não vou levar muito do seu tempo. Como é que sabes que eu sou uma mulher bastante ocupada? Só porque tenho um filho. Borrego. Eu estou aqui hoje para te dizer que, por causa do seu serviço de família, você faz parte da pré-seleção para ingresso do refúgio local, o refúgio 111. Mas eu tenho uma família. Você pode nos juntar, certo? Claro. 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 Você tem o seu robô. Também não preciso do robô, o filho. Na verdade, você já está abrigado para a infância. É apenas uma questão de verificar algumas informações. Não quero haver nenhum descanso no evento de... ... uma anilação atômica total. Não vai levar mas um momento. Claro. Vamos lá. Pobrego. Pobrego. Agora, vamos ver. Ui, nome. Agora é que me lixaram. O que é que eu vou meter aqui como nome? Vamos chamar Gertrudes. Não é assim que se escreve, mas que se foda. Nome. Gertrudes. Olha que belo nome. Eu gostei. Força. Quatro. 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 Acho que assim, quatro de tudo, está ótimo. Aceitar. Sim senhora. Obrigado. Obrigado de novo. Ei. É paz de mente. Isso custa um pouco de trabalho, certo? Para você e Sean, não tem preços muito altos. Boa resposta. Tenho meus momentos. Não tem preços. Não tem preços. Espera aí. Não era para me sentar, pois não. Mas está claro que não. Está bem. Deixem-me passar ao robô. Estas tecnologias de hoje em dia. Como é que é, jovem? Estarei lá em segundo lugar, ok? O meu garoto não dá a sua mãe nenhum problema, não é? Ei. Eu fixei aquele móvel na sua casa o outro dia. Por que não dá-lhe uma espécie? Está bem. Tu é que mandas. Toma lá. Ahn. Estás a gostar, puto? Essa é a minha mãe. É o seu melhor comportamento. Justo como a sua morte. Bem... A maioria das vezes. Escute. Depois do café, eu pensei que poderíamos ir para o parque por um pouco. O vento deveria durar. Vamos pegar os pãoqueiros ao invés. Carve-se de pedras. Sir! Mãe! Você pode vir e ver isso! O que é que o robô quer? Hum, vamos lá até com o robô. Confirmação do quê? O que? O que ele disse? Oh, não. Temos... Temos que... Temos que entrar. Temos que entrar. Relatos confirmativos. Repito, relatos confirmativos. Detonações nucleares em Nova Iorque e Pensilvânia. Oh, sr. Deixem-me correr. Aqui... Oh, espera. Meu Deus. Por favor, por aí. Vamos... Vamos para a volta. Já! Anda! Ah, este é o meu vizinho. Não, é o Nate. Ah, ok. É o que está a falar. Isto diz que é para ir para aqui. Vamos embora. Corre. Corre. Vamos fugir. Olha como ela corre. Corre o garoto. Corre o garoto. Vamos. Eu sou um garoto. Você não pode me parar. Oh, oh, oh. Ok. O garoto. 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 Vamos lá. Nós temos que entrar. Estamos na lista. Invento. Procure aí. Gertrudes. Mulher adulta. Ok. Vá. Agradecido. Com licença. É para onde? O gajo está a apontar para ali. Vamos embora. Vamos embora. É isso. Com licença. Aí está. Vamos dar de foguete. Espera aí. Antes de ir já para o centro deixa-me saber se dá para roubar aqui alguma cena. Está bem. Pronto. Já percebi. Porra. Não posso ver nada. É um helicóptero. Está bem. Ah, fixe. Ainda bem. Vamos fugir. Oh, shit. Bomba nuclear. Ah, e que tal mandaste isso para baixo, jovem? Oh, shit. Lá foi a minha cabeça fora. Não, não foi. Está cá. Ok. Estamos vivos. Estamos vivos. Acho eu. Ah, estamos nós. Conseguimos. 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 Estamos bem. Estamos bem, sim senhora. Estamos bem. Atenção, por favor. Estrela da parte. Seu bem. Coloque o elevador e proceda para as escadas em uma forma ordentária. Não tem necessidade de se preocupar, pessoal. Vamos ter todos situados em sua nova casa. Está-se bem, oh mano. Deixa-me entrar. Eles disseram que era para ir para as escadas, vou para as escadas, com licença. Sim, female, sou eu. Take a suit. Já está. O que agora? Segue o Dr. Heath. Ele vai te mostrar onde ir. Ok. Segue-me. Vamos ver. É para aqui, jovem. Essa é a nossa nova casa. Oh, você vai ter sorte. Essa é uma das nossas atividades mais avançadas. Não que os outros não são grandes, mente-me. Tudo que nós temos. Eu não quero que você esteja aqui. Eu não quero que você esteja aqui. Como é que sei? Ah, está a perguntar ao Dr. Lholho. Bom cabelo, mano. Estás muito lindo. Estás preparado para o futuro, certo? Estás tão bonita família que você tem. Espero que você verá que esteja sua nova casa. Sente que esteja aqui e deixe-me entrar. Ah, eu não quero que veste aqui. Estás bem, veste aqui, e introduz-lhe seu petro. Sim, senhor. Estás bem, senhora. Acontece, segura. Acontece, normal. Procedura completa. Porquê que estão a congelar, WTF? Não é assim que desinfeta as pessoas, não sei se sabem. Isto não devia ser só um vento? Maluco, digo eu. O que é que se está a passar? Está tudo branco! Parece-me neve! Substituição manual iniciada? Criogénica suspensa? WTF? Criogénica é gelo, WTF? Congelaram-me chamada FACASSE! Olha... Estou congelado. Aqui está ela? Qual ela? É um homem. É o meu homem. Abram-me isto! Deixem-me sair! Quase... Tudo vai ficar bem, diz ele. Estou a imaginar. Não é nada. Não é doida. Não, não é. Não é. Não é doida. Não é doida. Não é doida. O que é que está? Ouça-me. Também mesmo! MEU FILHOTE! MEU MARIDO! O marido já foi, levou um balázio no peito. Já deve estar feito em cocó. Engasgou-se. Não sei o que foi com o que é. Olha, ele está lá! Falha crítica no sistema, todos os adentros refugios devem evacuá-los imediatamente. Ok, obrigado! Posso sair? Com licença! É agradecido! Vem, vem! Tem que haver... um balázio! Vem, vem, vem! Oh, meu Deus! Crítica! Eu vou encontrar o que fez isso. Eu tenho que fazer isso. Adicionada. Pronto, está falecido. Quem é este? Porquê que este não abre? Ok. Está tudo estragado. Não abre nada. Está tudo estragado. Não abre nada. Está tudo estragado. Não abre nada. Estragado, manual e remotos isolados detectados. Controlos habilitado. Suporte de vida. Desativados ligados para tudo. Ah, então morreu tudo congelado. Olha que lindo! Estragado de unidade. 1. Vazia. Uh... Nate and Shaw. Criança. Estragado de ocupantes. Conhecido. Controlo. Manual ativo. Ok. Estragados. Remoto ativo Ok Falecido Causa da morte Excecia Por defeito do fabrico Faleceu-se Está-se bem Mas pronto pessoal Vamos ficar por aqui No vídeo de hoje Já conseguimos sair então Dentro da cápsula A parte principal da história Está a começar agora Espero que tenham gostado deste vídeo então Da minha parte está tudo Fiquem bem Vá Peace